Pelo amor de Deus! É muita experiência, porque é inteligência Cê sabe mano, que aqui você toma um pau Porque o Gu com microfone é transcendental Então presta atenção que Peter hoje te arrebenta E hoje que Hugo, sinto muito se aposenta Cê falou red foto, mas cê tá pura hipop Se você falar de foto, faço em você um photoshop Deu pra entender pra ver se aumenta o seu nível Na realidade seu nível tá imperceptível Porque eu não tô vendo, não tomo conhecimento Então cê presta atenção que você só lamento Só lamento, mas você respeita Vem com o photoshop, essa cara feia se ajeita Porque tá complicado, melhor usar um efeito Só que o rap é que você não faz direito O canal foi tão bom, é sem estresse Se o joio pita, espera meu fim, meu truta Eles apodrecem, aí é complicado Melhor vocês parar e entender Pois isso quer desenvolver R.A.P. Cala sua boca, fã não me respeite Meio engraçado, nessa fita você só tá de enfeite Cê até falou de efeito Só que nem com foto ou rima chapa Você rima direito Então tá tranquila, hein, moleque Nem com uma edição, tá ligado É se eu filmizar no clap Mas no clap ou no rec ou no raca Que se foda, me se joga o mic Com certeza já te mata Já te mata, mas aqui cê toma um pau Ainda bem porque meu chapa isso é vida real Pra você ver aqui, segura essa pedrada No caso do J, é só foto decorada Então presta atenção Que eu represento os MC Não sou USB, mas eu te exporto daqui Não deu pra entender Cê fala de virtual Esse é o seu rap, mano Tá no maternal Cê fala do meu nível Mas você apanha É certo que de mim você não ganha Porque cê tá ligado Não é meu truta desencana O J que só ganha batalha Com os amigos lá em Americana Só que não Que eu falo pra constar E questão no foto Você é PNG Eu sou 4K Então fica tranquilo Aê, meu mano Na moral, seu vacilão Cê não peita a minha resolução Fechou Terminou Volta J na voz Vai que vai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Tá muito calmo Aê, aê, ó Cê tá ligado o bagulho que é foda Aqui no ProCD Cito-americano Eu pensei que era entre eu e você Mas Tá suave, cê é um escroto Tá tranquilo, não peita comigo E corre pro rabo dos outros Mas tá Tranquilo, não manda o bagulho Que eu falo de notinha Su, cê tá correndo pro lado do rabo dos outros Então corre, PNG Então Tá tranquilo, não Deixa o pé depois Cobre pro rabo do cu Vai sendo que eu vou amassar os dois Vai amassar os dois Mas aqui você é horrível Eu corro pro gu Porque ele é o MC de nível Ele pode me ajudar Já você não Por isso que você não manja essa situação Porque aqui você não dá me alaia Não corro pro rabo dos outros Mas você sempre foge do rabo de saia Aí é complicado Então cê tem que compreender É uma brincadeira que eu exerço pra você Corre pro gu Ah, meu Deus, é uma piada Cê corre pro gu Lógico, ele é sua escada Então presta atenção Que eu chego pra te estraçalhar Porque hoje aqui Sinto muito, mas não vai dar Olha só, mano Como o meu rap é concreto Jô não parece o clique Da vida dos insetos Só que hoje aqui Mano, o reverse é longo Só que feio desse jeito Cê tá mais pra gavanhoto Gavanhoto, mas aqui Você é uma escória De folha em folha, parça Nós construí a nossa história Pra você ter parceiro Você é perdedor Não sou escada Pra vocês eu Elevador Vai entender Não parça Isso aqui que eu faço Cê sabe, mano Aqui, acabo com esse palhaço O lixo não Aqui na moral Que o coletivo O meu chave é mais forte Que o individual Individual Mas cê é um vacilão Já de SBC Tem elevador E tem de elevação Tá ligado o mundo Seu infeliz Daqui a pouco ele fala Elevação mental Essa é a triste Demorou Minha rima é uma bala De metralhadora Fala de inseto Representa a fúmiga Trabalhadora Isso é trabalho Que eu exerço E com certeza É certo Rima com esses dois Eu nem mereço Então cê tá ligado Que afundo o seu crânio Se é elevador Seu nível é subterrâneo Então presta atenção Que o meu já tá no céu Sinto muito Mas você aqui Não cumpre o seu papel Não cumpre o seu papel Parceiro Eu não confundo Porque só foda Representa até no submundo Porque o Jó parceiro Aqui é uma farsa É TBC Se não ficar bom Nem se lê em Ciclopédia Barça Caraca Caralho Que coisa Que coisa Que coisa Aí Para de votar Laurinha Dê seu voto 1 a 0 Gu e Jornão Pela ordem Barulho para Jó e Pita Barulho para Gu e Jornão Jó e Pita Gu e Jornão Gu e Jornão Estão na